Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ao vivo, às 8 horas e 13 minutos Nós fazemos agora nosso primeiro pit stop Uma parada rapidinha e voltamos já já Com muitas atrações, muito assunto Pra gente discutir aqui hoje Na TV Botafogo pra você Voltamos já já com isso e muito mais pra você Aqui na TV Botafogo Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval Há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour, além daquela cerveja Geladíssima, você encontra Várias sugestões em porções Quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bardoval Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16-3911-2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Ótica Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão E depois deste rápido intervalo Já estamos de volta com a TV Botafogo Ao vivo Oito horas da noite Mais seis minutos Hora e vez Temos que sair correndo Só de gols Como eu disse São 25 para mostrar durante a programação de hoje Imagens exclusivas Da cobertura da TV Botafogo Na Itália Da participação do Botafogo Na Lazio Cup E também Da ida Da permanência De cinco jovens atletas Do Pantera Para serem observados ali mais de perto Por Roma E também pelo Parma Já já A gente fala quem são esses jogadores Como que vai funcionar Esse período de avaliação Desses cinco meninos do Botafogo Que participaram da Lazio Cup Na última semana E por falar em avaliação Nessa parte técnica De observar De lapidar jovens talentos Para o Pantera Nós recebemos aqui hoje Com muito prazer A participação do Marcelo Nascimento O Chechel Que é o coordenador Dessas avaliações técnicas Que são feitas Buscando jogadores Para sair aqui do cenário De Ribeirão Preto Buscando na região Até fora do estado Um trabalho que vem sendo feito Há muitos anos Pelo Botafogo Um trabalho bacana E muitos desses jogadores Estão aí despontando No Sub-15 No Sub-17 E claro também na Itália Como aconteceu Na última semana Chechel Obrigado em atender O nosso convite Está aqui hoje conosco Na TV Botafogo E é isso mesmo É um trabalho Que vocês têm que sair De fato da cadeira Sair do ar-condicionado E buscar Esse trabalho De lapidar jogadores Na região Só para citar exemplos Quais cidades Já foram Cidades que até Fogem de grandes centros Já rodaram bastante Para trazer meninos Para o Botafogo Boa noite Boa noite Luiz Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a nação botafoguense Estamos felizes Com a nossa viagem Pela Europa Cinco garotos nossos Permanecendo por lá E é o trabalho Da base do Botafogo Com a transferência nossa Do Santa Cruz Para o CT Manuel Leão A base nossa Deu uma guinada Muito grande E já estamos colhendo os frutos Não só o vice-campeonato Do Sub-20 O ano passado Como terceiro No Sub-17 E esse ano aqui Já iniciamos O campeonato Já visando chegar Também na ponta Bom Há duas semanas Mais ou menos Duas semanas Nós tivemos Uma avaliação técnica Lá no CT Manuel Leão Se não me engano Para garotos com 16 anos De idade Acho que essa foi a idade Dessa avaliação Como é que foi Deu para buscar Algum bom jogador De potencial Para ser explorado Então Nós planejamos Já no início do ano Essas avaliações E nessa última Que foi feita Nós selecionamos Seis garotos Alguns deles Já é da idade Sub-20 Como nós não classificamos Na Série D Que foi uma surpresa Para todos nós Infelizmente O Sub-20 nosso Não vai disputar O Campeonato Paulista Mas já estamos pensando Na Taça São Paulo Dois deles Já foram selecionados Estamos aguardando Agora a chegada Do Henrique Para decidir O treinador Do Sub-20 Para incorporá-los Na equipe Para ver se fica ou não Bom O Henrique Dias Como o Chachal disse Está com a delegação Do Botafogo Que estava na Itália Até a semana passada Todos lá Os jogadores A diretoria Retornaram Estão retornando Nessa segunda-feira E chegam Aqui a Ribeirão Preto Voltam ao Brasil Nesta terça-feira Durante a semana A gente vai ter Mais novidades O Chachal continua conosco Para falar daqui a pouquinho Mais sobre esse assunto Que muitos pais Que estão em casa A gente recebe Por exemplo No e-mail do Botafogo Muitos pedidos Muitas perguntas Como faz ali Para levar o menino Para passar por essas Avaliações técnicas Como levar o Botafogo A gente vai falar mais Sobre isso daqui a pouquinho Também sobre a escolinha Do Botafogo Que recebe ali As crianças Para os seus primeiros Toques na bola Importante Já desde cedinho A renovação Dessa torcida Pelo Botafogo De jogadores Que querem crescer Dentro do nosso Pantera Bom Seguindo com a nossa Pantera Do Botafogo Academy Sempre tem passeios Divertidos Passeios diferentes Para fugir um pouquinho Daquele dia a dia Do CT Sempre alguma coisa Diferenciada Para esses meninos Que vêm de outros países Agora Os meninos do Cazaquistão O grupo ali Que já está há alguns anos Participando do intercâmbio Do Pantera Puderam conhecer de pertinho Uma usina de cana-de-açúcar De Serrana Nós fomos até lá Com a equipe da TV Botafogo E acompanhamos de perto Como foi essa visita Hoje Nós apresentamos Para o Zazaquistão Como é Uma usina de cana No Brasil O que essa usina Produz Qual é a importância Dessa indústria Da cana Para o Brasil Nessa expansão Do etanol Para eles A maior importância Para eles É para eles Conhecerem a cultura Do Brasil Para interagir Essa área Não só Do futebol Mas para eles Analisarem Aquilo que eles têm Durante a aula Vivenciar isso No dia a dia E ver a dimensão Mesmo Dessa indústria Sucro-alcooleira Na nossa região Dentro do Academy Dentro do Botafogo Nós trabalhamos Com eles Não só A parte Do futebol Nós trabalhamos Com eles Também A parte De cidadania Porque nós Queremos formar Os atletas Claro Mas também Nós queremos Formar o cidadão Formar um cidadão Completo Então por isso Que nós promovemos Esses passeios Tanto como Culturais Como você diz Semana passada Também nós fomos Na escola de enfermagem Da USP Para eles conhecerem Uma universidade brasileira Então Para eles Se formarem Como homens A excursão Hoje foi Muito interessante Recebemos É que Não É que Nisemos Muitas coisas Interessas Como muitos Conhecemos É Funciona Essa Usina Aí portanto Mais uma semana Com um passeio Diferenciado Para os jovens Nessa oportunidade Do Cazaquistão Que foram conhecer Uma usina De cana-de-açúcar Na cidade vizinha De Ribeirão Preto Na cidade de Serrana Agora a gente faz Aqui duas notinhas Sobre outros esportes Em que o Botafogo Também está buscando O seu destaque O seu brilho Começando aqui Pelo time de futebol Americano Que infelizmente Conheceu Sua primeira derrota Na temporada E foi No clássico Do futebol Americano Para o seu velho Rival O Corinthians Steam Rollers Que venceu O Botafogo Chargers Pelo placar De 42 a 0 Esse duelo Foi realizado No clube de campo Empário Em Leme E foi válido Pelo torneio Touchdown Que é o campeonato Brasileiro De futebol Americano Com o resultado O Botafogo Chargers Se mantém Na terceira colocação Da conferência Oeste Com uma vitória E um saldo Negativo De 29 pontos A equipe busca Agora a reabilitação Nesse torneio Diante do Uberlândia Lobos Em Minas Gerais No próximo dia 27 de julho Às 14 horas Já o próximo compromisso Do Botafogo Chargers Acontece Pela Supercopa São Paulo Que é o estadual Nesse domingo agora Dia 1º Às 10 horas da manhã Contra o Vinhedo Lumberjacks Novamente No clube de campo Empário Em Leme Esse jogo acontecendo Às 10 horas da manhã Pulando agora Da bola oval Para as rodas Do ciclismo O atleta O ciclista Do Botafogo O Rodrigo Nascimento Conquistou A 4ª colocação Ele que faz parte Da equipe de ciclismo Do Pantera Ficou em 4º lugar Na 14ª Copa Cidade Canção Disputada nesse domingo Ontem Portanto Em Maringá Ele foi o 4º colocado Nessa prova Que foi vencida Pelo Christian Egídio Depois do POD no Paraná A equipe de ciclismo Do Botafogo Agora vai A Caldas Novas Disputar A Volta de Goiás A partir de amanhã Terça-feira Até o próximo sábado Dia 31 Essa competição Vai ter 6 etapas Em aproximadamente 600 quilômetros Que vão ser percorridos Em todo o estado De São Paulo Portanto Mais uma competição Que a equipe de ciclismo Do Tricolor Vai ter pela frente Que é uma competição importante Válida também Pelo Ranking Nacional De Ciclismo 8 horas 15 minutos Deixa eu passar uma pergunta Agora para o nosso Marcelo Nascimento Chechel Que está conosco Aqui hoje ao vivo Ele que é coordenador De avaliações técnicas Do Pantera E também cuida De uma parte Do Botafogo Que pouca gente conhece E deveria conhecer de fato Que é um trabalho Bem bacana Que é o Botafogo Social Chechel Muitas parcerias Vêm sendo feitas Inclusive Com cidades da região É isso mesmo, né? É isso Só, Luiz Só ressaltando Voltando um pouco Nas avaliações Ressaltar que as inscrições Estão abertas No site do Botafogo Os interessados Podem entrar lá E fazer sua inscrição E informar também Que o Botafogo Não cobra As portas do Botafogo Estão abertas Para todos os atletas Que queiram ingressar Nas categorias de base Do Botafogo É o site Para quem está interessado É o Botafogo Avaliações Avalia coisas, né? Sem o tio Normal, né? Botafogo Avaliações .com.br Tem lá a fichinha Para preencher Na idade certa Do menino É tudo facilitado Para você garantir Que o seu filho Vai ser observado No Pantera Isso E para aqueles Que tenham dificuldade Na internet É só procurar Por mim Lá no CT Que será feita a inscrição Também Agora quanto ao Botafogo Social É uma ideia nova Do Henrique Dias Nós já fechamos Lá em Patrocínio Paulista Estamos fechando Agora em Guatapará É o Botafogo Expandindo a sua marca E pensando também Na cidadania Que legal Que bacana Bom A gente recebeu Informação aqui Da produção Daqui a pouquinho O Doni estará conosco aqui Está chegando daqui a pouquinho Vamos ver se ele consegue Chegar aqui na parte final Do nosso programa Para falar bastante Também sobre o torneio Lásio Cup O Doni que teve Uma participação importante Em viabilizar A participação do Botafogo Nesse torneio E também Para levar Para ajudar A levar esses cinco meninos Do Botafogo Cinco atletas Com idade de 15 e 16 anos Para serem observados Ali mais de perto Na Roma São dois jogadores E também no Parma Com três atletas O Doni teve uma participação Muito importante Para quem não sabe Ele não tem nenhum cargo No Botafogo Mas nunca se eximiu Em ajudar o Pantera Principalmente no que tanja Em levar o nome do Botafogo Para fora do Brasil Para extrapolar fronteiras O Doni tem ajudado E muito o Botafogo Nessa questão É um grande parceiro Do Rogério Bariza Presidente do Botafogo E colabora Sempre que pode Tem colaborado bastante Com o Botafogo Nesse sentido Daqui a pouquinho O Botan Tudo é certo Aqui estamos aguardando A chegada dele O Doni vai participar Conosco ao vivo Também aqui nos estúdios Da TV Botafogo Nós queremos contar também Com a sua participação E mande suas mensagens Suas perguntas Nós temos aqui Algumas participações Já Por exemplo Aqui o Vinícius Serbino Ele está participando Pelo nosso Facebook Empolgado com as participações Do Chechel Daqui a pouquinho Vamos falar de Lazio Cup Dizendo aqui Que o FC Do BFC do Botafogo É fábrica de craques Está empolgado aqui Com as notícias Que estão vindo da Itália Daqui a pouquinho Mais detalhes Sobre essa participação E os craques Que estão surgindo Com a camisa do Pantera Faça como o Vinícius Serbino Obrigado a ele Pela participação Pela audiência Mande suas mensagens Pelo nosso Facebook O facebook.com Barra Botafogo RP A gente faz agora A nossa segunda pausa Uma pausa rápida E voltamos já já Para falar da base Com muitas informações São 25 gols Para você curtir Aqui na TV Botafogo Voltamos já já Com isso e muito mais Para você aqui Pelo canal 26 NET Cidade Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Ao vivo 8 horas da noite Mais 20 minutos Antes de eu passar para você Você já vê aqui na sua tela Os bunés do Botafogo Que vamos mostrar aqui No Pantera Shop Deixa eu só Vem aqui para mim Ravinha só um pouquinho Antes que eu esqueça De mandar um abraço Que eu prometi para ele Para o João Voi João Batista Voi Passou hoje lá no estádio Santa Cruz Esse é Botafoguense Ferrenho De carteirinha Sempre ajudou o Botafogo Segue ajudando E tem recebido agora Recentemente Uma justa homenagem Do pessoal da escolinha Do Botafogo Desde a semana passada Foi criada O torneio Foi criado o torneio infantil Conselheiro João Batista Voi Os meninos lá Do torneio infantil Estão disputando lá Esse troféu Começou bem o Botafogo Com o clássico Comefogo Ganhou por 1x0 o Botafogo É bom já desde pequenininho Manter a freguesia Foi assim O Botafogo venceu O Comefogo E na próxima sexta-feira Vai ter o final desse torneio Que é disputado ali Nos campos de apoio Os campos da escolinha Do Botafogo Para quem quiser mais informação A gente tem aqui O telefone da escolinha Até para você quiser Matricular o seu filho Na escolinha Já desde cedinho Muitos pais também procuram A escolinha do Botafogo Você pode buscar mais informações Para lá É no telefone 3625-9242 É o telefone da secretaria Da escolinha Você pode ligar sempre Ali mais próximo Do final da tarde O pessoal vai estar lá Pronto ali Para atender você Para que você possa procurar Tirar suas dúvidas Procurar informações Sobre o pessoal Da escolinha oficial Do Pantera Agora sim Às 8 horas e 22 minutos Vamos dar o recado aqui Do Pantera Shop Sempre trazendo para você Promoções especiais Hoje uma Uma oferta tripla Cada boné desse Que você encontra Nas cores Vermelho, branco e preto No detalhe para você Com o símbolo Do Botafogo bordado Um boné bem bacana É cada um desses Saindo por apenas 15 reais Promoção bem bacana Do Pantera Shop Para você Esquentar a sua cabeça Aproveitar que está frio Agasalhar a sua cabeça Deixa eu ver se serve Na minha cabeça Vamos ver aqui Se servir nesse meu Cabeção meu amigo Ó Ficou bonitão Vermelho Serviu hein Ó Serviu Jachau Não quero minhas pernas não Olha só Esse boné bacana 15 reais cada Tem na cor vermelha Na cor preta E na cor branca Oferta que você Só encontra No Pantera Shop Essas e outras ofertas No Pantera Shop Na loja física Que tem horário de funcionamento De segunda a sexta Das 9h ao meio dia E das 13h30 Às 18h Aos sábados Das 9h às 12h E as vendas Também são feitas pelo site www.panterashop.com.br Lá você encontra Portanto Toda ali Uma variedade de produtos Oficiais Do Pantera No Pantera Shop A loja de produtos Oficiais Licenciados Do Botafogo Falamos do Pantera Shop Agora Hora em vez de falarmos Do futebol de base Bom, vamos começar A curtir agora Como foi a trajetória Do Botafogo Na Lazio Cup Na Itália Botafogo Extrapolando fronteiras Começando Com esse 1x0 Para a equipe Da Fiorentina O gol para você No detalhe A Fiorentina No primeiro jogo Botafogo acabou perdendo Por 1x0 Ali numa infelicidade Botafogo teve um gol Mal anulado Pela arbitragem Mas acabou perdendo Na estreia Para o time italiano Pelo placar De 1 gol a 0 Aí na sequência Veio esse massacre Contra o Cori Também time italiano Time local Na cidade Onde o pessoal Ficou hospedado 11x0 Para o Botafogo No primeiro tempo Os gols foram marcados Pelo João Vítor O zagueiro Esse gol que você confere No replay O Kaique O Pedro E o Lucas Andrade 4 gols No primeiro tempo E depois Nós tivemos Mais 7 gols Sendo marcados Na segunda etapa Você percebe O Botafogo Marcando até com Muita facilidade Os gols nessa partida Mérito do Botafogo E claro também Um time Um pouco abaixo Do esperado Esse time do Cori Nas cores Verde e preto Aí o Pedrinho Marcando O terceiro gol O Pedrinho Que vai ser avaliado Pela Roma Da Itália Fez uma Bela participação Foi um dos mais elogiados Nessa partida Lembrando que O Rogério Morotti Daqui a pouquinho Vai mandar uma matéria Para nós mostrarmos A final Dessa competição Que foi vencida Pela Inter de Milão A Inter de Milão Venceu o Esparta Praga Na final Daqui a pouquinho O Morotti Vai contar detalhes De como foi Essa final Do torneio Lásio Cup Já estamos vendo agora Lances da segunda etapa Os gols Foram saindo Da segunda etapa Esses gols Sendo marcados Já na segunda etapa Foram dois Do Lucas Parra Dois do Thomas Que vai ser observado Na equipe do Parma O Kaique O Max E o Micael Os gols Para você conferir Aqui na TV Botafogo Aí para você Foram onze gols O Botafogo Nesse jogo Precisava vencer Por nove gols De diferença Para conseguir Para chegar Na última rodada Para precisar Apenas de um empate E conquistar A classificação A próxima fase Só informando Thomas Felipe E o Max Oriundos Da nossa escolinha Ah como a gente falava Vamos lembrar O bom trabalho Que é feito Lá na escolinha Exatamente Os três aí Que começaram Na escolinha Do Botafogo E agora vão ter Essa oportunidade De ser observados Lá na Itália A gente estava falando Agora há pouquinho O goleiro Felipe E o Pedrinho O Pedro Vai participar Vai ser observado Na Roma Na Itália E os outros três meninos O Zagueiro João Vitor O lateral Max E o Meia Thomas Vão passar por Essa avaliação No Parma Daqui a pouquinho O Doni será conosco Para comentar Sobre a Lazio Cup A participação Do Pantera Nessa competição Você está vendo aí Os gols Da partida do Botafogo Contra o time do Cori 11 gols marcados São muitos gols Nessa partida Repito João Vitor Kaique Pedro e Lucas Andrade Na primeira etapa No segundo tempo Os gols marcados Por Lucas Parra Duas vezes Thomas Duas vezes Kaique Max E Mikael No segundo tempo Agora o jogo Que fechou A primeira fase O jogo que fechou A primeira fase Botafogo 2 E MS Caselina 2 O time de verde Da Eslováquia Saiu na frente Com um gol de pênalti E o Botafogo Vai tomar também O segundo gol Foi uma reação Surpreendente Que o Botafogo Mostrou nessa partida Em que precisava Do empate Aí o segundo gol Para você As imagens Que estão vindo Da Itália O segundo gol Marcado Pelo time da Eslováquia O time de verde Aí o Botafogo Nessa altura Foi para o tudo ou nada Precisava do empate Foi buscar Esse primeiro gol Ainda No primeiro tempo Marcando aí Portanto 2 a 1 Nesse 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 No No Detalhe Para você Agora Aí já O segundo Gol Marcado Pelo Botafogo No Encerramento Da Primeira Fase Lá Do Torneio Lásio Campo O Gol Marcado Para você Aí Nós Estamos mostrando Os gols Da participação Do Botafogo Na primeira Fase E agora A gente vai curtir Os melhores Momentos Agora sim Os lances Principais Do jogo Válido Pelas Quartas De final Botafogo Contra O Beitalia Que é um Combinado De jogadores Que disputam A série B Italiana Um detalhe Para você As imagens Com o Companheiro Rogério Morotti Que esteve Estava Na Itália Estava voltando Ao Brasil Juntamente Com toda A delegação Botafoguense E aí Voltando Para você Em detalhe Os lances Dessa partida Imagens Exclusivas Aqui Da TV Botafogo O jogo Foi realizado Pelas Quartas De final Foi realizado No estádio Comunale Leprata Em Sermoneta A 50km Da cidade De Roma Aí portanto Os lances Da partida Botafogo Teve muitas Oportunidades Foi realmente Um pecado Botafogo Não ter conseguido Pelo menos Empatar Esse jogo Foram várias Chances Que o Botafogo Teve Criando realmente As chances Jogadas Trabalhadas Botafogo Parando No goleirão Goleiro De uma boa Estatura O Dono Está aqui Daqui 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 A pouquinho Vai poder Avaliar Se esse goleiro Foi bom Ou não Contra o Botafogo Fechou realmente O gol É nos lances Que o time Criou Nessa partida Contra o B Botafogo 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 Teve grande parte Dos lances O goleiro Como eu disse Vem aparecendo Muito bem Nesses lances Impedindo As jogadas Ofensivas Do Pantera Mais um cruzamento Feito na área E o cabeceio Acabou saindo Para fora Botafogo Seguindo Como eu disse Sempre Mais uma vez Sempre muito bom No ataque Pressionando bastante Criou as principais Oportunidades Mas a pontaria Não estava muito boa Mais um lance Do Botafogo Sempre aí Com o Max Nessa roubada De bola Tentando chute De longe Chute fraco Fácil defesa Para o goleiro adversário Seguimos com os lances Agora Chegando já Para os minutos Finais A partir do gol Do B Itália Foi marcado Em um lance De falta No finalzinho Faltando ali Dois Três minutos Para terminar a partida Não dando chances De recuperação Para o Pantera Aí a cobrança De falta A bola desviou No meio do caminho Não dando chance Para o Felipe Que pulou E não conseguiu Evitar O gol Da equipe Italiana O gol Que desclassificou O Botafogo Nas quartas de final Da Lazio Cup Infelizmente Um gol de falta No finalzinho O Botafogo Acabou Sendo derrotado Nesse jogo importante Para as quartas de final O árbitro apitou E acabou a partida Nesse jogo importante Para o Botafogo Infelizmente O Botafogo Não conseguiu avançar Não avançou Mas conseguiu Colher bons frutos Está colhendo bons frutos E para falar sobre isso Nós recebemos Com muito prazer A participação Do Doni Ex-goleiro do Pantera Que foi importante Foi muito importante Na ida do Botafogo Para a Itália Para participar Desse torneio importante Com times importantes Não só da Itália Mas de toda a Europa E agora também Para viabilizar A participação De alguns meninos Que se destacaram Para serem observados Tanto na Roma Como também na Itália Dona Obrigado Mas eu fiquei muito feliz Mas eu fiquei muito feliz Fizemos um trabalho Junto com o Ricardo Que tivemos a oportunidade De Juntamente com a diretoria Do Botafogo De proporcionar isso Para não só Para o clube O nome do Botafogo Esse campeonato Que é um campeonato importante Na Itália Como proporcionar Para os garotos Uma oportunidade De clubes europeus Estar vendo todos Não só os cinco Que ficaram Mas todos foram vistos Todos Todos que jogaram Existiam outros clubes Interessados também Teve um pequeno problema Que O campeonato italiano Terminou E a base Termina domingo Então existiu Essa dificuldade De de repente Estar ficando Outros meninos Mas teve outros clubes Que gostaram De outros garotos também Mas falando dos cinco Que ficaram Foi muito bom Foi importante Isso para o Botafogo Importante para os garotos Acho que No Roma Que foi o primeiro amistoso A equipe surpreendeu mesmo Pelo cansaço Pela viagem Os garotos Estavam Estavam meio tensos E acabaram fazendo Uma grande partida Ali com o Roma E acabou destacando vários E foi o primeiro jogo Foi o primeiro jogo Foi chegando da viagem Então acabou ficando ali No Roma O Roma interessou Em outros jogadores também Mas pelo tempo Pelo Roma Estar jogando amanhã Terça-feira final Do campeonato italiano Então acabou pedindo Que permanecesse O Felipe E o Pedro Para eles estarem Vendo junto com o grupo Eles falaram Precisamos ver eles Junto com nossos garotos Treinando Tanto o Pedro Como o Felipe São posições Que o clube Está precisando Na categoria Então eles Acabaram Abrindo uma exceção Para estar procurando Ver eles De perto E os outros três No Parma Onde o diretor Do Parma Já esteve aqui no clube Já trouxe ele aqui Até Ribeirão Preto Ele esteve vendo Os treinamentos No caso o Thomas Ele viu no treinamento E já viajou Certo Para poder ficar Essa semana No Parma E depois acabou Vendo melhor O João Que destacou bastante No campeonato E o próprio Max Que a própria Roma Também Gostou muito dele Que no nome de todos Com a Roma Praticamente ele fez Uma grandíssima partida O Mikael Então acho que Isso foi muito bom Para o Botafogo Independente se amanhã Depois Não compraram o garoto Mas acho que Essa parceria Que acabou ocorrendo ali Que nós Junto com o Bariz Acabamos conversando Com diretores da Roma A própria ali A comissão da Juventus Que teve Até o olheiro do Liverpool Foi Foi ver os jogos Viu o primeiro jogo Então Assim O nome do Botafogo Foi muito importante É claro E tem esse lado Que estamos torcendo muito Para os cinco garotos Realmente dar certo E ter um interesse Concreto mesmo O concreto seria A compra dos garotos Doninho E para o pessoal em casa Entender como funciona Ainda não foram feitos Contratos com esses meninos Eles vão passar um período De sete dias De uma semana Vão participar de treinos Imagino até de alguns jogos Treinos talvez Para o pessoal avaliar Mais de perto Isso é normal A negociação com esses jovens Assim por exemplo O clube tirar alguma dúvida E até uma outra pergunta Já emendando Especificamente sobre o goleiro Que isso você entende bastante Sobre o Felipe Você vê potencial nele Um menino que pode deslanchar mesmo Então sobre os garotos A lei na Europa É a seguinte 16 anos Se tem a cidadania Ele pode já ser federado No clube Acho que o Thomas já tem O Thomas é o único Que tem a cidadania pronta Já tem Então o Thomas com 16 anos Não sei se ele já completou Agora não lembro de cabeça Acho que não 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 completou ainda não O Thomas é 99 Ele está com 15 Ele está com 15 Ele está com 15 Então nem o Thomas Para te dizer Ele pode ficar lá hoje Teria que esperar Os outros que ainda não tem Cidadania italiana Alguns tem a possibilidade No caso do Pedro O próprio Felipe E se eu não me engano O João também tem a possibilidade O Max ainda não sei Não aprofundamos ainda no caso Tendo a possibilidade com 16 Se não tiver a cidadania Somente com 18 anos Pode ser federado Então isso é o interessante Bacana legal De toda essa viagem Porque se existindo Uma concretização disso Vai ser criado um vínculo Com o Botafogo Isso eu até conversei Com o diretor Do próprio Roma Interessando Qual que é a ideia Eles comprarem E ter essa parceria Com o Botafogo Permanecer o jogador No Botafogo E quando puder Está indo para lá Mesmo outros garotos Que eu estive conversando Também com um exemplo Com o diretor da Roma Ele falou Se tiver garotos livres Fazer uma parceria Se nós gostarmos O olheiro ia até o Brasil Ver se vinham para cá Nós gostarmos Colocamos no Botafogo Dividimos um percentual Com o Botafogo Então isso é uma coisa Bem bacana Que ali Tando ali o Botafogo Tando a equipe Tando o Bariza Junto O presidente Que conseguimos ali Nessas conversas Iniciar uma possível parceria Com o Parma Com o Roma E até com outros clubes também O próprio Lívia No caso do Filipe Que você falou Eu vejo muito potencial nele Ele é um garoto De personalidade muito forte Goleiro precisa ter isso Ele está trabalhando muito bem Com o pé Com o pé Que é muito importante Isso na Europa Principalmente Estatura muito boa Fisicamente Então acho que ele tem futuro Acho que é um garoto Que eu vi Conheci ele mais ainda No torneio E não só ele Como todos os outros garotos Está no dia a dia ali Está nos jogos Então eu vejo muito futuro nele Olha que bacana A gente está contando hoje Com muito prazer Com a participação do Doni Ex-goleiro do Pantera E para você que chegou agora Pegou a conversa andando O Botafogo Durante essa participação Na Lazio Cup Na semana passada Na Itália Muitos se destacaram Mas cinco Já ficaram Permaneceram Continuam na Itália E vão passar por esse período De uma semana De sete dias De avaliação Em dois clubes italianos O goleiro Felipe E o meio atacante Pedrinho Pedro né Vão ser observados Aí está vendo as fotos Está na rede social Do Doni hoje Ele que fez essa divulgação Para todo mundo ficar sabendo Orgulhou bastante Deixou muito orgulhosa A torcida botafoguense Esse aí de camisa azul Mais baixinho É o Pedrinho Ao lado dele O Felipe e o goleiro Estes dois Vão ficar essa semana Treinando na Roma Para ver aí Se vão ficar ou não Se pode surgir Quem sabe O contrato futuramente E aí esses três O Max O Thomas Aí é o centro Loirinho E à direita O João Vitor O zagueiro O João Vitor Engraçado né Que antes de ir para lá Antes de ir para a Itália Teve o jogo Botafogo e Sertãozinho No Sub-17 Eu estava acompanhando Esse jogo Estava lá fazendo foto É impressionante É impressionante Um jogador que até ontem Pouca gente sabia Eu tinha visto o João Vitor De repente ele virou titular No Sub-17 Que não perdeu de ninguém Fazendo gol E fazendo gol bonito O Pedrinho mesmo A gente estava conversando Com o Chechel Que antes O ano passado Ele estava no Sub-15 Não era o protagonista Ele era reserva Às vezes nem era relacionado De repente o menino Sobe o Sub-17 E está acabando Com os jogos Aqui E acho que era Da própria idade Você sobe Do 15 Para o 17 E esses meninos Estão aparecendo Muito bem A tendência Que agora Evolua ainda mais Cresça ainda mais O Chechel Pode falar melhor que eu Mas o que você acaba Reparando no próprio Pedro No próprio João No próprio Felipe É a maturidade Maturidade que eles têm Que eles destacam Mesmo do grupo Que tem uma maturidade Uma responsabilidade Muito maior Que os outros Garotos Que você vê Que está mais ou menos Na faixa De idade deles mesmo Né Chechel? É verdade Essa maturação Que a gente observa Muito Até mesmo Nas avaliações Se o menino Já maturou ou não Que é super importante Para a gente Nós temos A dificuldade No sub 15 Agora no início Do campeonato E a gente Ficou observando A diferença Do sub 15 Para com o 17 E o Pedrinho É um exemplo disso Eu até levei um susto Uma curiosidade Para fazer a matéria Que está no site Do Botafogo Sobre os meninos A ida deles A permanência deles Na Itália Com a idade do Pedrinho Parece que ele já tinha 17 Estava para estourar a idade Tem 15 anos de idade Vai fazer 16 anos ainda É impressionante A personalidade Que cada um atua Que vem crescendo bastante No Botafogo A gente falava agora pouco Do 15 Do 17 Daqui a pouquinho Os gols Dos jogos do Botafogo No sub 15 E no sub 17 Mas agora o Rogério Morotti Está pedindo passagem Porque ele cobriu ali A final da Lazio Cup Vencida pela Inter de Milão E o Botafogo Não saiu de mãos A balança não E ganhou um prêmio No final Uma surpresa Ele conta agora Para a gente Qual foi esse prêmio E como foi A final da Lazio Cup O troféu do torneio Internacional Lazio Cup Disputado na Itália Desde a última terça-feira Ficou com a equipe Da Internacional de Milão Que venceu na manhã Deste domingo No estádio Franchone Em Latina O Esparta Praga Da República Tcheca Por 2 a 1 Na grande final Da competição Que reuniu 16 equipes Internacionais O Botafogo Que acabou sendo eliminado Nas quartas de final Pela seleção italiana Da Série B Acabou recebendo Da organização Do torneio O prêmio Fair Play Entregue a delegação Tricolor Que compareceu A Latina Para assistir a final Que foi transmitida Ao vivo Para toda a Itália Através do canal Rai Esporte Foi ótima Essa excursão Para nós Nós vamos deixar Aqui 5 jogadores Para teste Vamos ver Se algum vai ser aprovado A receptividade Aqui na Itália Foi ótima A cidade Que nós estamos Aqui de corta De parabéns também E o Botafogo Se Deus quiser Volta ano que vem Aqui para esse torneio E agora No último dia Que vocês foram A delegação do Botafogo Foi pega de surpresa Recebendo o prêmio Pelo menos De consolação Vamos dizer assim Equipe mais disciplinada Ratifica ainda mais A participação do Botafogo Aqui na competição Né Nenê? Certeza Fomos muito bem aqui O Botafogo jogou bem Todas as partidas Só faltou o gol Isso que foi o azar nosso Mas estamos de parabéns Aqui mesmo A esses jogadores A comissão Técnica O professor E o ano que vem Estaremos aqui Se Deus quiser É aquilo que a gente fala O Botafogo veio aqui Também para participar E tentar chegar na final Chegar o mais longe possível Não conseguiu Foi eliminado pela seleção italiana B Né? Mas consegue um feito Que é pelo menos Deixar alguns jogadores E alguns clubes da Itália Ainda não são contratados Não tem nenhum negócio fechado Mas pelo menos Vão ficar aqui Para fazer teste Quer dizer Pelo menos esse objetivo Foi conquistado Né Nenê? Graças a Deus Ficou cinco jogadores Aqui para teste Vão ficar aqui uma semana Vamos ver se fica algum Aqui para emprestar Para eles Se Deus quiser Vai dar certinho Grande Nenê Doutor Alcemir Milani Vice-presidente de futebol Do Pantera Figuraça Que acompanhou Fez parte da delegação Botafoguense Lá na Itália Bom Para fechar Aqui as reportagens Sobre Alasio Camp E a participação Do Pantera O Rogério Morotti Também ouviu O técnico Alexandre Ferreira Com a avaliação Que ele faz Da participação Do Botafogo E toda a experiência Que os garotos tiveram Lá em solo italiano Vamos voltar O Ferreira ficou gripado Não saiu o som Uma gripezinha Ficou sem som A gente vai Quem sabe Conseguir ajeitar o áudio A gente volta Com essa entrevista Mas o Ferreira Falava basicamente Sobre isso O Botafogo Não conseguiu ir longe Mas a experiência Foi muito válida Para os meninos Terem essa vivência Fora do Brasil Foi realmente Muito bacana Vamos seguir Com o nosso roteiro Com os nossos convidados Também comentarem aqui Os gols Dos jogos Do Sub-15 E do Sub-17 No final de semana O time Sub-15 Ainda invicto em casa Conseguiu A sua reabilitação Esse menino Também vem vindo Vem aparecendo Muito bem O Paulo Henrique Lateral esquerdo Fez toda a jogada E o cruzamento Para o Gabriel Nunes Ali marcando O gol do Botafogo O gol solitário Do Botafogo Que valeu a vitória Nesse Paulista Sub-15 Do Pantera Estou com o Chechel Aqui Você conhecendo Também os meninos O Botafogo No Sub-15 Em casa Tem ido muito bem Fora de casa Tem sido o problema O Botafogo Ainda não conseguiu vencer Talvez Talvez falte só isso Para o time Conseguir embalar Chechel É isso O Sub-15 A gente tem Um acerto De Botafogo Mas acredito Que na segunda fase O Botafogo Vai engrenar E já vai colher Melhores resultados Você acha que talvez Pode ser a dificuldade Porque eles treinam E jogam No campo De grama sintética E nos jogos fora Tem sido Em gramados naturais Em estádios Do futebol convencional Pode ser essa a dificuldade Que eles estão tendo Essa mudança Acredito que não Isso porque Eles treinam No campo de grama também É que A dificuldade É da idade mesmo A dificuldade É da idade mesmo Mas acreditamos Lá que Nessa segunda fase Aqui Vai melhorar E bem Muito bem Agora são 8 horas 45 minutos Vamos agora Passar para os gols Do Paulista Sub-17 Pantera está imbatível Mais uma vitória 100% de aproveitamento O João Flora Outro que Era reserva Nos órgãos No começo da competição Alguns meninos Foram para a Itália E ele vem aproveitando Muito bem Essa oportunidade O João Flora Deita e rola Quatro gols Na vitória Por 6x1 Contra a Inter de Bebedouro E gols de atacante Oportunista Sempre bem colocado Pega pouco na bola Mas quando pega Sempre com lances perigosos Aí o gol de cabeça dele Mais uma vez Bem colocado Você vem acompanhando Portanto os gols Pelo Paulista Sub-17 O Botafogo Segue com uma campanha Irretocável 100% de aproveitamento Vencendo todos os seus jogos Portanto E caminhando ali A passos largos Para garantir a sua classificação A próxima fase Ali tranquila De maneira antecipada É o que deve ocorrer Os jogos Os jogos ainda estão No seu primeiro turno Deve ter uma pausa Vai ter uma pausa Na verdade Para a Copa do Mundo E aí o Botafogo Terceiro gol Marcado pelo Leonardo Outro que ganhou a condição Estava comandando o time Na verdade o diretor do Parma O que veio é o do profissional Do profissional Na verdade ele é um amigo meu Amigo do meu ex-empresário Então ele veio no Brasil ver Dois, três jogadores Para o profissional E eu acabei dando Uma insistida Para ele dar um pulinho No Botafogo Um pulinho Que ver os garotos E ele viu somente Um treinamento Foi pouca treinagem E ele gostou bastante Da estrutura Ele elogiou bastante E ficou de voltar a ele E mandar realmente O olheiro da base Nos próximos meses futuros Agora Tando na Itália Já pegou logo esses treinos E eu acredito Eu não só ele Como o próprio diretor da Roma Também já falou Que vai mandar o olheiro Também Para ver Toda a base O próprio olheiro do Liverpool Vai vir Já falei com ele também Então agora Esse campeonato Foi importante Porque mostrou Que o Botafogo Tem jogadores de qualidade Então Acredito eu Que Os próximos meses Vão vir vários tiros Agora Doni O pessoal não sabe De casa Você falar aqui do Botafogo Você não tem um cargo No Botafogo Mas tem colaborado bastante Principalmente Essas questões internacionais Tentando viabilizar negócios Para o Botafogo É muito importante isso Porque tem muito torcedor Que fala E jogador não ajuda o Botafogo Não colabora Esquece o clube Como é que tem sido Essa relação Você tem tido Essa abertura Para ajudar o Botafogo Na medida do possível A sua relação com o Bari A gente sabe Que é ótimo Vocês são amigos particulares Como é que tem sido Esse trabalho Seu fora de campo Então na verdade Eu estou Mais ou menos Uns quatro meses Eu fiz uma sociedade Com o Ricardo Sartre Que é um agente FIFA E Estamos trabalhando Jogadores Hoje nós temos jogadores No Cruzeiro Temos jogadores no Corinthians Temos jogadores no São Paulo No Palmeiras E jogadores na Itália Já Só que o Botafogo Eu tenho um carinho Muito especial O Ricardo também O Sartre Então pela amizade Não só com o Bariza Por tudo o trabalho Que está sendo feito Que é diferenciado realmente No Botafogo Nós estamos procurando ajudar Até trazer jogadores De outros clubes Já já sabe Para o Botafogo Trouxemos um garoto Do Cruzeiro Para o Botafogo Então nós estamos Procurando ajudar Da maneira que nós podemos É claro Temos o nosso trabalho Mas do outro lado O Bariza Prova viva disso O Henrique Todo mundo Que nós Levamos o clube O Botafogo lá Tratamos De cuidar Da melhor maneira possível E vou procurar Estar ajudando Não só Não os garotos Mas com o Bariza Vida e mexe Estamos conversando Para de repente ajudar Com uma ideia Com um patrocínio Com investidores Trazer o olheiro Porque o clube Realmente Para viver hoje em dia Tem que viver De vender jogadores Então Procurando criar oportunidades Como esses cinco jogadores Ficaram lá São jogadores Tem jogador de outro empresário Não é nosso Mas o importante É que o clube Se Deus quiser Esteja vendendo Um jogador Para poder estar Entrando dinheiro Porque nós sabemos Para pagar as contas Do Botafogo Eu sei bem Que o Bariza me conta Não é fácil Eles se viram Em dez cambalhotas Para poder estar pagando As contas Então acho que O que eu puder ajudar Eu vou sempre estar ajudando Porque eu tenho um carinho Pelo Botafogo Independente de tudo Bom E nesse caso Específico Dos cinco meninos Vocês seguem Acompanhando Vocês vão ser A ponte Que liga Os clubes italianos Com o Botafogo É dessa maneira Que deve seguir Então Os cinco meninos É até bom que você fale Porque eu estou respondendo Várias mães no Facebook Por telefone Que estão preocupados Com os garotos Na verdade Em Roma Eu tenho o meu irmão Que está lá Estão sendo acompanhados Está sendo acompanhados No próprio clube da Roma É fácil Porque eu conheço Desde o porteiro Até o presidente E eu tenho o meu ex-empresário Que mora em Roma Também Está dando essa assistência E o próprio Ricardo Sartre Ficou lá Acompanhou os meninos Até Parma Hoje Ele está ficando em Roma Então assistência ali Não só nossos amigos O meu próprio Ricardo Mas assistência Nós temos que dar Mesmo porque É difícil para esse garoto Ele ficar lá Não sabe falar a língua E ficamos até felizes Que em cada clube Ficou dois Outro ficou três Então eles podem estar juntos ali Tem jogadores também Na base Que eu conheço No caso do Roma Tem um menino Que é filho do atacante Delvec Então nós acabamos Falando com ele Para dar uma mão Para os meninos lá Então Essa assistência Nós estamos dando E procurar ajudar Lá no que for possível Mesmo para os meninos Estarem tranquilos E a mãe deles Mais tranquila Por favor Tranquilizar pais e mães Que estão assistindo Também Botafogo Os meninos estão super bem tratados Lá na Itália O Daniel é ao contrário Alguém da Itália Ou de alguma outra localidade Vir para o Botafogo É mais difícil Isso foi estudado também Talvez Eu dei algumas ideias Para o Rogério Barizo Mas a ideia seria Vim mesmo Para o profissional Desde jogador A treinador Não sei Vamos ver futuramente Alguma coisa Até andei pedindo Sinceramente Andei pedindo Para os clubes italianos Se de repente Uma parceria No Paulistão Mandar algum jogador Italiano para cá Então alguma coisa Nós estamos trabalhando Em cima disso Para de repente Dar uma ajuda Até não só Com o jogador Chegar Mas a imagem Mudar Dar uma imagem Diferente para o Botafogo Entendeu Então Tem várias coisas Que eu estou procurando Buscar Ajudar E passando Para o Bariza Passando algumas ideias Realmente Que pode ajudar Pode ajudar o clube De repente Você trazer Um jogador bem conhecido Pode trazer mais patrocínio Ajudar a pagar as contas Então Tem vários Vários fatores Vários detalhezinhos Que eu estou procurando ajudar Ali junto com a diretoria O próprio Henrique Que estava lá com a gente Dando algumas ideias Porque queira não Eu joguei em vários clubes De países diferentes Então você acaba pegando Várias ideias diferentes O Todd está para encerrar a carreira Será que é possível? Quem sabe? Talvez dá para sonhar? O Todd não sai nem de Roma Não sai, né? Não vai nem no Vaticano Difícil Difícil não Impossível Agora, Danilo Vendo também algumas notícias Você está também abrindo Um centro de informação É lá em Roma mesmo Um prédio bonito É ver algumas fotos É isso mesmo? Você está querendo expandir Também para esse lado Lá mesmo em Roma, né? Não, não Na verdade eu estou fazendo aqui Aqui em Iberão Preto Eu estou fazendo uma escolinha De futebol Que é oficial do Roma É a única da América Latina Ali tem um complexo Junto Academia Natação Essas coisas todas Nós estamos Estou construindo Terminando para Para inaugurar Acredito No mês que vem Essa ideia da escolinha Foi sempre para criar Essa força E criar esse vínculo Com o Roma Eu estive lá seis anos Então quando eu saí de lá Eu já fiz esse pedido Para eles É uma coisa meio difícil Depois de um ano Mais ou menos Que eu consegui Então eu vou abrir Essa escolinha mesmo Para estar dando Treinamento diferente Para estar criando Esse vínculo Ainda mais com o Roma E tem previsão Para começar? Então Acreditamos ainda Na metade de junho Mais ou menos Para o final de junho Está bem próximo Está no finalzinho Ainda acho que essa semana Nós marcamos a data De inauguração Então Vai ter essa escolinha Do Roma Aqui em Ribeirão Também Mais uma novidade Para Ribeirão Preto Que legal A gente está chegando Na reta final do programa A gente quer agradecer Que as mensagens O Beto Lins Mandando boa noite a todos Obrigado pela audiência O Sérgio Laprano Querendo parabenizar os jovens Que participaram Da Dalazio Cup Na última semana na Itália E pouca gente se lembra Que acabou Infelizmente não acabou acontecendo O Doni Voltou no passado Ao Botafogo Aquela tentativa Até para jogar Pelo menos um jogo Nesse Paulistão E o contrato Que ele tinha com o Botafogo Terminou recentemente No contrato de atleta Infelizmente não foi possível Né Doni Mas o pessoal também cobra E o jogo de despedida Será que vai ter Será que não vai O que você combinou Com o seu amigo Bariza Então na verdade O dia que venceu O meu contrato Eu fui no Botafogo Acho que foi agora Foi 22, 24 Se não me engano Acabamos de chegar na Itália Realmente eu tenho que criar coragem Todo mundo me cobra Mas eu não criei coragem De dar não É um receio seu É um receio Acho que não vou sentir muito Então estou tocando assim Sem ela Vamos ver de repente Tá certo então Agora são 8 horas 55 minutos Estamos chegando A parte final do nosso programa Deixa eu agradecer bastante Aqui a participação Do nosso Chechel Marcelo Nascimento Que é coordenador De avaliações técnicas Do Pantera Chechel Para reforçar Qual que é o site Para o pessoal Que quiser mais informações Sobre as avaliações Que vocês fazem Agradecer o meu convite Pode entrar no site Do Botafogo MNascimento Arroba Botafogo SP E qualquer dúvida Sobre avaliações Se quiser ir pessoalmente Ou se não Faz um Lá no CT Estou lá à disposição Atendendo Qual que é a faixa etária Que o Botafogo Vai procurar agora A próxima avaliação Então agora A próxima É no dia 15 do 8 Atletas 98 e 99 As inscrições já estão abertas As inscrições já estão abertas No site E aqueles que tiverem dificuldade Podem me procurar Pessoalmente Lá no CT Tá certo Obrigado a Chechel Dono Obrigado pela sua participação Conosco Parabéns pelo seu trabalho Que você dê muita sorte Para esses meninos também Para que eles possam brilhar Tanto quanto você brilhou Não só a camisa do Botafogo Da Roma Mas também por todos os clubes E pela seleção Que também você defendeu Tá já Agradeço Muito obrigado Obrigado a todos aí Que procuram ajudar o Botafogo Gente Obrigado a todos Pelo carinho da audiência Esse programa de hoje Foi bem bacana Bem legal Prometemos voltar Na próxima segunda-feira Com muito mais para você Aqui na sua TV Botafogo Fique agora com a programação No canal 26 Nerd Cidade Voltamos portanto Na próxima segunda 8 da noite Aqui no canal 26 Nerd Cidade Tchau pessoal Até mais Tchau 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 Tchau